Olha a escuridão que já tá, gente. Aí o sapo. Uhum. Só no barulho. Olha o céu. Ai, tem umas poucas estrelas. Será que chove amanhã? Ai, a lua. Cadê a lua? Ali. Oh, lua linda. Linda, lua. Vamos descansar, né, gente? Que hoje o dia foi longo. Beijos. Fiquem com Deus.